Ei, tem uma pedra aí no seu caminho? Então preste atenção no que eu vou falar. O distraído nela tropeçou, já o bruto a usou como arma, o empreendedor usou para construir, o camponês cansado dela fez assento, para os meninos foi brinquedo e Drummond a poetizou, já Davi com ela matou Golias, Michelangelo a usou para fazer as mais belas esculturas. E em todos esses casos, a diferença não foi a pedra, mas o homem. Independente do tamanho das pedras no decorrer da sua vida, não existirá uma que você não possa aproveitá-la para o seu crescimento espiritual. Quanto a sua pedra atual, tenho certeza que Deus irá te dar sabedoria para mais tarde olhar para ela e ter orgulho da maravilhosa experiência que causou em sua vida e no seu crescimento espiritual. Eu sou Kleber Moreno e peço que compartilhem essa mensagem para impactar o maior número possível de pessoas. Muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau.